A situação do Coringa Delirio A2 já parecia ruim no final de semana, conseguiu ficar pior. Olá, fãs da Sétima Arte, meu nome é Lucas Nascimento e esse é o Lucas Filmes. E estamos aqui no vídeo de bilheteria complementar para a gente dar uma olhadinha nos números ajustados desse final de semana nos Estados Unidos, assim como anda a situação no Brasil e no restante do mundo. Mas antes, eu pedi para você curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder notificação dos próximos vídeos. Bom, vamos lá, pessoal. Uma das grandes surpresas aí em termos de notícias de bilheteria desse ano é a péssima performance de Coringa Delirio A2 nos Estados Unidos e também com um pouco no restante do mundo, a gente já vai chegar nisso. É uma notícia que tem causado diversas repercussões, diversos artigos. Eu já li artigos individuais do The Rogers Reporter, da Variety, do Deadline, cada um deles tentando entender e explicar como que a Warner Bros. errou tão grande com o Coringa Delirio A2, que acabou tendo uma estreia bem decepcionante, muito abaixo do primeiro filme, e os números só caem quando a gente olha para os valores ajustados desse final de semana. Porque o Coringa Delirio A2 veio abaixo daqueles 40 milhões com um valor de 37,80 milhões, o que, para martelar o prego aí no caixão, coloca Coringa Delirio A2 com uma abertura doméstica menor do que Morbius, com o Jared Leto, aquele Jared Leto, Coringa tatuado de dente de metal e tatuagens na testa, né? Enfim, que situação, pessoal. Que vexame de verdade. Nós estamos falando de um filme que estava com projeções na casa de 70 milhões de dólares, e 70 milhões já era considerado uma decepção, porque ele não estaria na casa de 100 milhões. Mas agora eles implorariam por esses 70 milhões com toda certeza. A gente já pode até fazer um vídeo aprofundando esse tema, porque eu li coisas aí sobre como o Todd Phillips teve controle absoluto, ninguém falava não para ele, o James Gunn quis nem saber do filme, o Joaquin Phoenix teve um input criativo muito grande, é uma sequência de quase 200 milhões de dólares, e que dificilmente vai conseguir esse valor aí do break-even, né? Precisaria de mais de 400 milhões, seria mais de 500 milhões, eu acho, para conseguir esse valor de equilíbrio. Situação complicadíssima, pessoal. Em segundo lugar, o robô selvagem da Dreamworks Universal fez um pouco mais, com 18,89 milhões. O Beetlejuice Beetlejuice, também da Warner Bros., fez um pouco menos, com 10,15 milhões. O Transformers do início fez um pouco mais, com 5,38 milhões. O remake do Não Fale o Mal fez um pouco menos, com 2,76 milhões. O Deadpool e Wolverine da Marvel e Disney conseguiu subir de casa, fazendo um pouco mais, com 1,57 milhões. Em sétimo lugar, o Pássaro Branco da Lionsgate fez um pouco mais, com 1,55 milhões. A Substância da Mubi, também fez um pouco mais, com 1,35 milhões. O Megalópolis da Lionsgate fez um pouquinho mais, com 1,07 milhões. E a comédia My Old Ass fez um pouco menos, com 892 mil dólares. Esse desempenho do Coringa Delirio A2, pessoal, apesar de fraco, claramente vai colocar ele na liderança de todas as listas que a gente vai mencionar hoje. O que inclui o Brasil, onde o Coringa Delirio A2 estreou com um bom valor de 20,628 milhões. Em segundo lugar, a Forja, o poder da transformação, quem diria, chega aí com 6,13 milhões, para um total no país de 11,34 milhões. Em terceiro lugar, o Transformers O Início fez mais 1,33 milhões, para um total no país de 5,34 milhões. Em quarto lugar, o Robô Selvagem trouxe 1,31 milhões. Em quinto lugar, a Substância fez 935 mil, para um total no país de 3,36 milhões. Em sexto lugar, o Beetlejuice Beetlejuice fez mais 862 mil, para um total no Brasil de 22,66 milhões. Em sétimo lugar, o Golpe de Sorte em Paris do Woody Allen ainda está aparecendo aí, com mais 253 mil, e um total no país de 1,34 milhões de reais. Em oitavo lugar, o Meu Robado Favorito 4 trouxe mais 231 mil, para um total no país de 150,7 milhões. Em nono lugar, o Pacto de Redenção da Diamond trouxe mais 131 mil, para um total no país de 1,13 milhões. E em décimo lugar, a animação A Menina e o Dragão trouxe mais 103 mil, para um total no país de 1,58 milhões. E olhando para a bilheteria no mundo inteiro desse final de semana, o Coringa Delirio A2 vem com um valor abaixo do que aquele que a gente discutiu no vídeo de domingo, com 114,905 milhões. Foi uma diminuição tanto no doméstico quanto no internacional. Em segundo lugar, The Volunteers to the War 2 trouxe 45,126 milhões. Em terceiro lugar, o Robô Selvagem teve uma queda de 29%, para um total de 31,704 milhões. Em quarto lugar, o filme chinês Tiger Wolf Rabbit estreia com 18,713 milhões. E em quinto lugar, o Beetlejuice Beetlejuice tem uma queda de 37%, para um final de semana de 18,525 milhões ao redor do mundo. O Beetlejuice Beetlejuice vai ter que fazer milagres para tentar cobrir esse rombo do Coringa Delirio A2, pessoal. Porque, olhando agora para os números dessa segunda-feira nos Estados Unidos, o Coringa Delirio A2 tem uma segunda-feira extremamente baixa, com apenas 1,82 milhões, levando ao total doméstico de 39,505 milhões. Ele nem chegou ainda no valor projetado do final de semana. Em segundo lugar, o Robô Selvagem trouxe mais 1,29 milhões, para um total doméstico de 65,479 milhões. Em terceiro lugar, o Beetlejuice Beetlejuice trouxe mais 760 mil, para um total doméstico de 266,82 milhões. Em quarto lugar, a animação Look Back trouxe 588 mil, para um total doméstico de 2,90 milhões. Em quinto lugar, o Transformers O Início trouxe mais 448 mil, para um total doméstico de 47,707 milhões. Em sexto lugar, o Pássaro Branco, uma história extraordinária, trouxe 153 mil, para um total doméstico de 1,711 milhões. Em oitavo lugar, o Megalópolis trouxe mais 142 mil, para um total doméstico de 6,652 milhões. Em nono lugar, o My Old Ass trouxe mais 107 mil, para um total doméstico de 4,604 milhões. E em décimo lugar, o Não Solte da Lionsgate trouxe mais 68,760, para um total doméstico de 9,875 milhões. É isso aí pessoal, vamos continuar acompanhando o percurso do Coringa Delírio A2, e como ele já teve quedas expressivas dentro do próprio final de semana e na segunda-feira, a queda de segunda-feira foi de 70%, é muita coisa, vamos ficar de olho no próximo final de semana, onde o Coringa Delírio A2 certamente vai ter uma queda gigantesca. Já vamos ficar de olho em os piores segundos finais de semana de filmes da DC, porque o Coringa 2 tem tudo para chegar lá. E nessa semana, nos Estados Unidos, a gente vai ter outro palhaço assassino chegando aí, que é o Terrifier 3, que promete assumir a primeira colocação. Vamos ver se isso vai ser possível, né? Esses filmes do Terrifier vão tendo uma presença cada vez maior em bilheteria, eu estou até curioso para ver esse daí. E a Sony também vai lançar o Saturday Night, a noite que revolucionou a comédia, eu acho que esse é o nome do filme, que é o filme do Jason Reitman sobre os bastidores da primeira transmissão do Saturday Night Live nos Estados Unidos, né? Parece que vai ser um filme de temporada de prêmios, vamos dar uma olhada nesse daí. Eu diria que qualquer um desses dois pode assumir a liderança em cima do Coringa 2, de verdade pessoal. Beleza, o Coringa 2 pode até continuar em primeiro nesse final de semana, mas vai ser com uma queda gigantesca. Não sei se todo o gore e outra violência do Terrifier 3 vão garantir uma primeira colocação para o filme do Damon Leone. Vamos ficar de olho aí. Mas é isso pessoal, esses são os principais números e informações que eu tenho para vocês no vídeo de hoje. Fiquem ligados aí no canal, porque ainda vai ter algumas coisinhas nessa semana. Vai ter Venom, vai ter a Garota da Vez, vai ter a Hora do Pesadelo 4, muita coisa saindo. Deixe nos comentários depois o que vocês acham de toda essa situação do Coringa Delirio A2. Certo pessoal, obrigado pela visita e até a próxima sessão.